E aí pessoal beleza, eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal, bora, 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 bora Fazer uma revolução aqui nessa fazenda Com licença mulher Deixa eu mandar um presente pra ela aqui Eu acho que ainda tem algum bicho aqui pra fora Tá, o cachorro e o cavalo ainda tão pra fora Eu tenho que pôr eles pra dentro Vou começar a mexer com as ferramentas aqui E não é bom que eles estejam aqui fora, né Experiência própria a gente sabe que já aconteceu Então Vamos escovado no cavalinho Agora eu tenho que colher essas plantas aqui Ué, cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Ah, o cachorro tá lá embaixo Vambora Você tem que entrar Que eu vou começar a fazer umas mudanças aqui E você não pode estar aqui fora Deixa eu começar regando Depois eu tiro as plantas ali Uai Foi tudo Foi tudo Que coisa boa Será que eu acertei o ponto? Acertei Acertei Nada Vou até aqui embaixo Pronto Agora a primeira coisa que a gente vai fazer É vender alguns bichos Passar aqui primeiro Será que é Aqui tá aberto hoje? Dois mil Vou vender a chi Vou vender Churrasco Vamos ficar com Duas galinhas Uma vaca E uma ovelha Não, duas vacas e uma ovelha Que vacas Vai você embora Tchau, Mumu Quero saber Vai ver Se tem um também Pronto Animazinho de dinheiro Ficar com Dois de cada Putz Eu devia ter tirado O leite Das vacas De vender E burrice Esqueci Que não é que nem galinha Paciência Agora, né Vai Tá faltando um ovo Tá Cadê o ovo Que tá sumindo Ah, não Tá todos aqui Vamos botar um errado É, agora que um vai ter só duas Dá pra eu diminuir isso daqui Então, o que a gente aprendeu hoje Pessoal, já é Se eu vou vender os animais Tira o leite deles antes Não façam que nem eu É, acho que Isso aqui não dá pra essas galinhas Como eu tenho Pouca Pouco gado Agora Acho que Até aqui Tá bom Deixa eu escolher isso aqui Deixa eu escolher isso aqui Eu não quero perder isso Quando eu Usar um negócio Então Isso aqui também é um presente Pra ele Não é bom perder, né Que coisa boa Nem o microfone Nem O teclado Estão te amando comigo Hoje Hoje não Até agora, né Já era pra eles Terem começado a dar problema Só porque eu falei É, mas voltou Do menos voltou Ah, lembrei, mano Já que lembrei Teve uma pessoa que pediu Pra mandar salve Agora deixa eu ver Se eu acho o nome Da pessoa aqui Enquanto a gente vai Jogando, né Onde que é isso aqui Gustavo BM Salve aí, cara Vamos lá Terminar aqui, então Terminou de colher os presentes Pra mulher Caramba Tenho 5 jogos Da verdade Ó, tá 4 ainda Já que eu tô aqui Beleza Tô com os negócios Certo já Ó, o cara Chegou Beleza Então a gente Vem aqui A gente tinha sementes Que tava aqui Acho que esse tamanho Tá bom Pra Dois bichos Só Tchau Tchau E aí Leva aqui... aqui A gente dá uma olhada aqui, né, que é melhor. É. Pra que um lugar tão grande, né, só pra dois? Como isso ainda não dá pra tirar, a gente só faz assim. Beleza, vamos terminar de pegar essas plantas aqui. Vamos pra mais um dia, né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tipo, eu nem sei porque eu tô vendo né, porque... Praticamente todos os bichos já estão dentro... Já estão dentro dos locais né, estão seguros. Então eu não sei nem porque eu tô vendo. Peraí, deixa ver se tem alguma coisa pra esses dias aqui. Não, só semana que vem. Caramba, já coisa pra colher, coisa pra colher, coisa pra colher. Então vamos colher essas flores aqui primeiro, já que a gente já começou a colher elas. Então vamos lá. Tem que trazer um negócio aqui para não ficar andando que nem besta. Vou pegar a semente de cebola e plantar de novo. Acabou! Vou trazer mais para perto. Daqui a pouco aparece em chão. Ainda não encheu? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora esse ano vai ser assim. O resto desse ano. A gente tem que cuidar dos bichos já, né? Eeeeeee! Que coisa boa! O microfone falhou, né? Só porque eu tinha falado que isso não tinha falhado hoje. Bem, vou fazer assim, vou dar uma parada aqui. Eu volto quando estiver tudo terminado, beleza? Estamos aqui no fim do dia. Só terminar de fechar aqui. Pronto, cheio. Pronto. Ele está cheio, vou só fechar aqui. O cara não faltou um. Pronto, faltou um. Só terminar de plantar de novo. Amanhã eu vou dar mais uma arrumada nisso aqui. Bem, então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva, se ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Eu vou terminar de plantar aqui.